Nós vamos saber mais detalhes sobre as votações que irão acontecer hoje na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. A imprensa noticia que há um dos projetos encaminhados pelo governo, que seria uma exigência do governo federal para viabilizar o empréstimo de R$ 560 milhões, que está aí na discussão, se vai sair ou se não vai sair. E um dos projetos, seria a exigência do governo federal, seria para o congelamento de investimentos, inclusive de salários. Esse e outros projetos estarão em pauta e o repórter Ivaldo José está ao vivo com o líder da oposição na Assembleia Legislativa, o deputado Geórgio Passos. O deputado está nos ouvindo. Ivaldo, realmente é isso que vai ser votado na Assembleia? Tem mais algum outro projeto, digamos assim, que cause repercussão social, que está em pauta hoje na Assembleia Legislativa? Bom dia, Ivaldo José. Bom dia, deputado Geórgio Passos. Bom dia, Fábio Henrique. Bom dia a todos. Pelo menos três projetos vão gerar polêmica. Um deles, esse que você citou, outro na área de saúde e um outro na área de seguros. Deputado, o que é que diz de ruim nesse projeto 248? Bom dia. Bom dia, Ivaldo. Bom dia, telespectadores. Na verdade, o governo volta com essa matéria. Na segunda-feira, a gente tinha tirado do texto, de um projeto anterior, texto semelhante. O governo pretende repactuar uma dívida que o Estado tem com a União, dívida essa contratada no ano de 1994, e uma das exigências do governo federal é o congelamento das despesas primárias, ou seja, congelamento de salários de servidores públicos, congelamento do custeio das demais secretarias, especialmente educação, segurança, pública, as secretarias principais, saúde. E aí, lógico, nós já votamos segunda-feira com a emenda do próprio líder do governo que excluiu esse texto, e agora nós também vamos manter o nosso voto contrário à bancada de oposição por não concordar. Afinal de contas, nós sabemos que essa dívida já está contratada, já foi repactuada várias vezes, e não teria essa necessidade desse momento do governo fazer esse esforço de, mais uma vez, prejudicar o funcionalismo público. Afinal de contas, já são quatro anos, Ivaldo, sem a recomposição inflacionária, e se a matéria for aprovada, o projeto 248, da forma que aí está, infelizmente, durante os próximos dois, o governo não vai poder dar nada ao funcionalismo. Ok, Fabio Henrique, sua pergunta? Bom, então, esse é um dos projetos. Quais são os outros dois, Ivaldo, que gerariam, digamos que, polêmica? Porque me parece que hoje é a última sessão da Assembleia. Não sei se é a última, hoje me parece que sim. Então, quais seriam os outros dois projetos que gerariam polêmica e repercussão social? Os deputados pretendem encerrar o ano legislativo após a solenidade de posse do novo presidente do Tribunal de Contas, marcada para as nove horas, umas onze horas, a sessão da Assembleia. E o projeto da área de saúde, qual é o defeito? Veja, na área de saúde, o governo quer instituir aí um abono para aqueles servidores que cumprem determinadas metas. O que a gente chama atenção nesse projeto é que o governo sequer está pagando o salário do funcionalismo em dia, pagando os aposentados também atrasados. Vai criar, lógico, para aquelas unidades que cumprem determinadas metas, a possibilidade de receber por ano até três salários dos respectivos servidores. Lógico que as outras categorias, as outras secretarias, em seguida, também devem lutar por esse mesmo objetivo. Além desse, nós temos também na Casa um projeto do Poder Judiciário que aumenta as custas judiciais, ou seja, as pessoas que precisarem ingressar na Justiça. Se esse projeto for aprovado, mais uma vez vai ter que pagar mais dinheiro para poder ter acesso à Justiça. Tem outro também do governo do Estado que muda alguns dispositivos do imposto de transmissão causa-mortes, ou seja, fazendo com que as pessoas paguem mais impostos em determinadas situações até então não previstas, aumentando, na nossa visão também, o valor que essas pessoas pagam quando seus entes morrem e o seu patrimônio deixado vai ser repartido. Ou seja, projetos que tendem hoje a polemizar na Assembleia Legislativa. A oposição fará o contraponto. Esperamos aí que a bancada do governo também se sensibilize em alguma dessas matérias e a gente possa rejeitar ou, quem sabe, melhorar os projetos que lá estão. Tem também, lógico, a peça orçamentária, vai ser votada em última discussão na manhã de hoje, já foram votadas todas as emendas, a maioria rejeitada na sessão de segunda-feira, mas hoje, provavelmente, o encerramento do ano legislativo. Então, Fábio Henrique, só confirmando, hoje há sessões derradeiras para encerrar o período e a previsão sabentária que é a última peça. O deputado confirma também a votação já com as emendas que foram aprovadas e as que foram derrotadas já estão fora do projeto original. Fábio Henrique. Ok, muito obrigado, Ivaldo José. Obrigado ao deputado Jorge Opaço pela gentileza de atender a nossa equipe. Então, a sessão da Assembleia vai começar hoje, hoje às 9 horas da manhã. Vai haver a posse da nova mesa diretora do Tribunal de Contas. O conselheiro Ulisses Andrade será o presidente, o conselheiro Carlos Alberto será o vice-presidente e a conselheira Angélica Guimarães será a corregidora. A posse será às 9 horas da manhã. Após a posse, inclusive, quero desejar aos três sucesso, boa sorte na condução dos destinos do Tribunal de Contas. Após a posse, os deputados que vão prestigiar a posse, dos três empossados, dois foram deputados. Os deputados vão para a Assembleia votar todos esses projetos, alguns que foram citados pelo deputado Jorge Opaço, o programa está à disposição do líder do governo, o deputado Francisco Alberto, se quiser fazer algum esclarecimento. E aí, como tem peça orçamentária também, a Assembleia hoje deve trabalhar durante o dia inteiro para terminar, porque será a última sessão do ano da Assembleia.